Rapaz, eu tenho que falar dessas coisas, porque se eu não falar eu fico doente. Vamos por etapas, né? O que é que eu acho do movimento dos policiais no Estado do Ceará? O que eu acho no sentido opinativo mesmo, a minha opinião? Os policiais do Estado do Ceará estão cansados de serem ludibriados pelo estupe do governador Camilo Santana. Já prometeu coisas e não cumpriu. Enfim, eles ficam cansados disso e resolvendo fazer esse movimento grevista. Isto, eu como pessoa, acho que eles estavam certos em fazer algo para demonstrar que estavam sendo enganados, para deixar claro, para protestar. Isso eu estou com eles. Quanto à greve, é outra coisa. A Constituição, no seu artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º, diz que policiais militares, bombeiros militares, enfim, homens armados pelo Estado, Estado com maiúscula aí, não podem fazer greve. É o que diz a Constituição e não é uma opinião minha. É o que diz que está escrito na letra fria da lei. Pode algum ou outro ter outra interpretação? Não sei. Eu não sou da área, só sei dizer o que está escrito na Constituição. Que é isso. É proibido. Então, eles erraram nesse aspecto. Mas erraram mais. Eles se amuntinaram nas portas dos martéis, impedindo que carros saíssem, usando mulheres e crianças como escudos de estar errado. Não deveriam ter feito. aqui em Sobral aquelas imagens de eles passando em carros encapuzados ali pelas ruas do centro, no mercado, por ali, sugerindo que as pessoas fechassem seus comércios. aquilo pegou mal demais, pelo amor de Deus. Porque quem faz isso no Rio de Janeiro, por exemplo, são as facções criminosas. Quando acontecer alguma coisa que desagrada a eles, eles saem nas ruas mandando fechar as portas dos comércios. E o povo fechou com medo. Aqui o povo fechou com medo. Se eu tivesse uma loja, eu também teria fechado. Não vou mentir. Então, isso aí foi uma coisa que depois contra eles, e continua depondo muita gente, critica abertamente, e isso realmente foi um grande erro. Não sei se isso foi pensado, se foi planejado, não interessa. Se foi espontâneo, ainda tem um erro. Ninguém pensou. Mas se foi planejado, foi pior ainda. Então, eu acho que eles têm o direito de se manifestar, e podem fazer isso de outra maneira. Agora, a greve é proibida pela Constituição, amontinar-se a porta dos quartéis é crime. E ainda joga a opinião pública contra eles, e esse episódio de baixar as portas dos comércios pegou muito, mas muito mal mesmo. Pronto, é isso. Agora, agora, um senador licenciado, eu nem sabia que ele estava licenciado, alguém sabia aí que ele estava licenciado? Fora lá a turma dele. Quer dizer, licenciado para tratar de assuntos particulares, quer dizer, ele está ganhando o salário dele, tem outra pessoa que está lá ocupando o lugar dele no Senado, também ganhando. E a gente paga os dois. Então, o senador deste, o senhor Cid Ferreira Gomes, que deveria ter trazido harmonia, porque como um senador eleito, ele é uma pessoa que pode negociar, fazer, vamos montar a comissão, vamos a Sobral negociar, vamos a Fortaleza negociar. Ele chega, pega uma categoria de cabeça quente, por motivos que eu já citei aqui, embora não justificáveis no sentido legal, aí ele perde o direito, porque ele pega uma reto-escavadeira, popularmente como o cara chama aqui, um trator, e avança, dá cinco minutos, como se ele tivesse autoridade. Ele tem autoridade policial para cinco minutos, dá ninguém, rapaz. Nem ele estando senador efetivo, muito menos senador licenciado. Ele abusou de sua autoridade, mas isso nesse caso, o senhor Cid e de outros, eles abusam da autoridade que tem. Dizia o velho Voltaire que quando a pessoa tem poder, se corrompe, mas quando tem poder absoluto, se corrompe absolutamente. Que nem corrupção, nem sempre. Corrupção quer dizer, corrupção é tudo que é atorpado, não é necessariamente financeiro. Corrupção no sentido de que você altera, você abusa do poder que tem, passa do limite do poder que tem. Isso é triste para o senador da república. E aí aconteceram os tiros, ele teve muita sorte, de não ter sido grave, não desejaria jamais a morte de ninguém, muito menos a dele, que nem conheço. Pessoalmente, o que eu quero dizer? E essa é a história dele, né? Conheço, ele foi prefeito de Sobral, governador do estado, conheço muito bem. Mas não conheço pessoalmente. A gente conhece pessoalmente, ele tem um envolvimento, não é esse o meu caso. Mas mesmo assim, eu torceria pela morte dele, é um absurdo. Se ele tivesse morrido, ele teria sido transformado num herói que ele não era. Ainda tem isso. Além da perda humana, ainda teria sido transformado. Na cabeça de muita gente, ele foi transformado mesmo. Eu vi muita gente aqui, nós, desendelujando o que ele estava defendendo. como ele podia estar defendendo se ele estava cometendo um crime tão grave quanto os outros caras. Vocês já imaginaram se aquele, se ele consegue rebentar aquilo ali e sair para cima? Aquele negócio não é um carro, não. Você freia rápido, ele tem um negócio, uns pedais, eu não entendo disso. Aquele carro porque é provocado um morticinho. tem gente até brincando aí. Quando um político pretende matar muita gente, como é que a gente chama? Genocídio. Tem gente que não tem noção das coisas. Mas foi ruim. Espero que disso tudo se tire uma lição. Tanto os policiais tirem a lição de uma coisa é você fazer uma manifestação pacífica e lordeira. Eu sei que eles estavam de saco cheio, desse governador. E eu não contesto isso. Mas eles deviam ter pensado na repercussão que tem, vai ter e terá. E não sei se serão amnistiados. Pelo visto, a coisa está complicada para o lado deles. Que o governador do estado do Ceará tinha uma lição daí também. Para que ele... Quando o PT era oposição e suflava as greves, agora o PT é governo contra as greves. Essa história aqui no Ceará é conhecida. Que o senador Cid Gomes tire disso uma lição, que ele não pensa que isso aqui é terra sem lei, não. Está ali. Agir como um coroné motorizado vou passar por cima. Vou passar por cima. Não é assim. Né? Que este episódio espero que ele seja didático. Sirva de aprendizagem. Tem muita gente no Brasil, e isso não é só no campo da política, não. Tem muita gente no Brasil que para esconder sua incompetência berra com os outros. Estrapola a sua autoridade achando que berrar e ameaçar vai resolver alguma coisa. Espero que todos aprendam que a sociedade que somos nós não seja obrigada mais uma vez a pagar. é porque, porra, teve 51 homicídios em 48 horas. Provavelmente pode ter sido até mais. Né? Nós, a sociedade, é que estamos pagando pela insensatez deles. A marcha da insensatez capitaneada pelo senhor Camilo Santana, pelos policiais que cometeram esses excessos pelo próprio Cid Gomes, do senador essenciado. Essa marcha dos insensatos nos deixou de herança mínima. Fora os prejuízos financeiros, eu vou não falar disso. Né? Nos deixou de herança mínima, assustadora, 51 homicídios em 48 horas. É triste, lamentável. Espero que sirva de lição para todos. É isso aí.